Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, uma corretora gigantesca, a Gate agora tá sofrendo acusações de estar insolvente E o pior que eu vou dizer é o negócio, os indícios que o pessoal apontou aqui realmente são um pouco alarmantes Mas vamos entender exatamente essa história, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like no vídeo E o segundo link que está na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse aí esse segundo link E eu periodicamente publico meus resultados, mostro pra vocês minhas estratégias e tudo lá no canal Marcos Eduardo Então bora lá né, então a gente sabe que tem aí a ponte crosschain, a multi-chain Que é um protocolo que começou a apresentar diversos problemas e aparenta que o negócio de fato foi malandragem E agora a Gate parece que tem envolvimento com os caras Olha só, a exchange centralizada de criptomoedas Gate negou os rumores de que está passando por uma crise de liquidez Afirmando que não há problemas em nossas operações ou saques A declaração foi emitida depois que vários perfis do Twitter alegaram que a exchange estava passando por insolvência Devido a uma suposta conexão com o protocolo de ponte crosschain multi E eu vou dizer um negócio pra vocês, ó Essa história do multi aí já todo mundo sacou que é malandragem pura, né Então, ah, o CEO da empresa sumiu e de repente começaram um monte de movimentações A gente já viu essa história antes A gente já viu essa história antes, mas ó A equipe da Gate disse que as operações da empresa estão funcionando normalmente Que a exchange está focada em estabelecer a plataforma de negociação afiliada em Hong Kong E rumores sobre a insolvência da Gate surgiram após uma série de eventos relacionados ao protocolo multi-chain Então a empresa de análise e de dados blockchain Arkham Arkham Intelligence postou evidências mostrando grandes fluxos de multi sendo transferidos para a Gate A Arkham disse que eles estariam relacionados aos rumores de que a equipe do protocolo supostamente foi presa em Xangai Bom, daí o que acontece? Tá uma incerteza gigantesca em relação a multi Ninguém sabe exatamente o que aconteceu O CEO responsável pelo projeto sumiu Várias transações começaram, suspeitas começaram a rolar E do nada a Gate, mais que todo mundo, começou a receber um fluxo gigantesco de multi Né, então você vê assim Tá estranho É uma situação que tá realmente muito estranha E as pessoas estão assustadas Por quê? A gente tá vendo aí, investigação pra cima e pra baixo de corretora de criptomoedas Canadá Eu até falei Tem um vídeo meu que não sei se vai ser antes ou depois desse, enfim Que eu falo que as corretoras foram expulsas, né Diretamente elas não foram expulsas do Canadá O Canadá começou a aplicar um conjunto de regulamentações impossíveis de serem cumpridas E as corretoras falaram Mano, não tem condição isso aqui, né Então pulando fora do barco mesmo Então assim, corretora FTX Era, gente, o SBF responsável pela FTX O cara simplesmente era o senhor da lacração Aparecia na mídia Gisele Bündchen Jogador importante lá da NFL Um monte de artista Todo mundo divulgando a FTX Gente, aqui no Brasil Vários influenciadores divulgando a corretora FTX Daí eu comecei a olhar e falei Nossa, a corretora tá crescendo bastante Será que vai ter a chance de passar a Binance, não sei o que E daí aos 45 do segundo tempo Xablau A corretora caiu Todo mundo se lascou bonito E... A galera tá meio assustada Daí começa a vir essa história aí da Gate, né Mas assim Não importa qual corretora você está utilizando A gente tem que quebrar essa história Quebrar esse paradigma De deixar criptomoedas dentro de corretora, gente Criptomoedas dentro de carteira, né Então, o pessoal fala assim Ah, vamos deixar na Binance Vamos deixar na Gate Ah, vou deixar aqui porque eu opero Eu sou o trader Então, se você é trader Você vai deixar a quantidade que você vai operar ali Em um dia ou dois no máximo Você não vai deixar a sua banca toda Se você tem uma banca de 10 mil reais Que você usa pra operar Você não vai fazer ordem de 10 mil reais Você não vai fazer ordem de 5 mil reais Você não vai fazer ordem de mil reais Não faz sentido em um dia Você, do nada, operar 10% de toda a sua banca Não faz sentido Daí, do nada, né O cara deixa a grana toda dele lá E recebe a notícia Ó, a corretora pausou o SACS Nessa que pausa Olha É difícil, cara É difícil Eu já vi a Coinbase pausar SACS A Binance pausar SACS A Binance ficou uma semana fora do ar Mas fora isso Todo o resto que veio com a história de pausar SACS Durou mais de um dia É Talvez tenha mais algum caso aí Que esteja passando batido Mas Geral que pausa Não volta mais, cara Não volta Não tem retorno Então Por isso que há Todo Esse impacto aí Mas assim Até o momento Tá estranho Tá estranho Tá muito estranho Mas certeza a gente não tem Não dá pra acusar A Gate E falar assim Ah, os caras estão aí Alavancados na moeda Ah, os caras estão abarrotados de moeda E vão se lascar Vão Não tem Mas É Aquela coisa Se você ainda não fez a lição de casa De deixar o seu SACS Na carteira E deixar só um resíduo na corretora Eu acho que é a hora de você repensar Esse Esse ponto Porque estamos aí Em tempos de incerteza E aparentemente Você pode ficar tranquilo Porque tudo vai piorar bastante Em relação a incerteza Regulatória E incerteza de insolvência E de corretoras Então Fique esperto Jovem Tá bom? Fique esperto Muito obrigado aí por assistir E até mais E aí